E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de corridas no modo online aqui no Forza Motorsport 7 aproveitando aí que ele está na promoção pra dar uma incentivada aí pra quem está na dúvida em comprar esse jogo aqui que eu acho muito bom se comparado com os jogos aí que a gente tem no mercado Como você viu lá, eu estou aqui na classe S e já corri uma corrida anterior com esse carro aqui eu consegui fazer uma volta interessante, tá? Olha a largada daquele carro esse carro aí ele estava correndo antes, só que o cara toda vez ele larga e não consegue render na corrida esse aqui tem um Ford GT40 aqui na nossa frente um carro excelente pra corrida de velocidade, mas essa pista aqui eu não pegaria esse carro tá vendo que eu consigo encostar nele, porque o cara está com um carro que é pra velocidade e essa pista aqui exige muita aderência e um carro rápido nas curvas e como esse carro aí tem uma barra estabilizadora muito mole, a resposta dele é um pouco lenta por isso que eu gosto de fazer uma configuração de tonagem com a barra estabilizadora pra esses carros aí um pouco mais rígida pra ele ficar um pouco arisco e um carro mais rápido em questão de resposta cara, recomendo muito você comprar esse jogo, acredito que o Forza Motorsport 7 ele está nessa promoção aí de R$84,00 se eu não me engano justamente pelo fato de que esse mês agora a gente vai ter o lançamento do Projeto K3 então é um jogo que eu vou comprar pra mim testar né, pra mim trazer conteúdo aqui pra você mas eu acredito que pra quem já tem, pra quem está na dúvida entre pegar o Forza Motorsport e o Projeto K3 eu ficaria com o Forza Motorsport principalmente se você é um cara que joga no controle né e principalmente quem gosta dessa pegada mais casual de câmera externa eu vou até fazer uma comparação depois do novo Projeto K3 tem algumas coisas ali que eu já percebi de cara que não me agrada tanto que é a posição da câmera, que ela é um pouco baixa tá, tampa um pouco o campo de visão você está vendo aqui que a câmera do Forza Motorsport, ela é em cima do carro você tem uma visão muito boa, você tem um ângulo de visão assim que na minha opinião até o Need for Speed Hit ele tem esse ângulo aqui de visão e se você ver o grid ele não tem, é uma câmera mais baixa assim você não consegue ter um campo de visão melhor pra você ter uma entrada legal nas curvas outra coisa também interessante que como você está vendo aí eu estou na sala lotada aqui no Forza Motorsport 7, Modo Online e assim, se você acha que o jogo ele está tipo assim não, esse jogo tem muito tempo, está no mercado, será que tem gente jogando Modo Online Forza Motorsport é um jogo que é lotado se você entrar no Forza Motorsport 5, você encontra jogadores um tempo desse eu estava fazendo uma live e tinha jogadores no Modo Online do Forza Horizon 1, tá, eu achei alguns jogadores que se recusam aí pra outros pros novos Forza, né, porque muitas vezes a pessoa se acostumou e ela se acomodou aquilo e às vezes o cara tem medo de sair daquele jogo essa é a minha opinião, porque às vezes ele perde o rendimento que ele tem, né tem muitos jogadores que são mega profissionais em um jogo e se recusam aí pra outro jogo porque tem medo de se não se adaptar a minha opinião é essa outra coisa que é legal você pegar esse jogo porque você pode aproveitar todas as dicas que tem aqui no canal de Forza Motorsport eu recomendo você, tá começando agora ver o vídeo de como baixar as melhores configurações de tonagens tem que ir no canal, clicar em vídeos e dar uma olhada no conteúdo que tem tem muitos jogadores, novatos principalmente que perdem vídeos que já tem no canal então fica ligado, dá uma passadinha lá aproveita também e se inscreva no canal pra você aproveitar todas as dicas, né tem muita gente que tá assistindo sempre os vídeos tem muitos espectadores que assistem o vídeo depois eles simplesmente se esquecem, né por isso que é bom a gente lembrar também a gente que cria conteúdo, eu no caso, né deixa o like aí, dá um pause no vídeo, deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas por exemplo, dicas de como baixar as melhores tonagens o vídeo mostra tudo passo a passo desde as tonagens do modo campanha até as tonagens pra você aproveitar no modo online que tem diferença tem dicas de como fazer curvas tem dicas de como jogar sem freio ABS tem dicas de como jogar sem controle de tração tem muito conteúdo, até conteúdo mais técnico onde eu falo sobre o trial breaking sobre o short shifting aqui no Fuso Motorsport análise de ponto-ataco esse tipo de conteúdo é muito importante pra você chegar no jogo com o pé direito porque se você chegar aqui com as vezes uma experiência de outro jogo as vezes alguém que não tem tanta experiência te falou ou até mesmo você ter um ponto de vista de que funciona de uma forma e talvez é de outra forma então é bom você entrar no jogo sabendo como ele funciona é por isso que quando eu fui pro Fórmula 1 eu já fui direto dos caras que tem experiência pra perguntar aí como é que funciona é por isso que eu já tô andando sem controle de tração sem freio ABS em Fórmula 1 tranquilo já tô jogando no nível 100 lá o pessoal ficou surpreso né porque que eu aprendi tão rápido foi porque eu fui pelo mesmo jeito aqui que eu recomendo você entrar no jogo você vai procurar alguém que tem experiência que passa conteúdo pega esse conteúdo e coloca em prática né porque eu tô jogando aqui no controle muita gente acha que o volante no Fusa Motorsport tem uma vantagem muito grande mas falando sinceramente os campeonatos do Fusa Motorsport mundial, oficial é tudo no controle tá então pra você que acha que tem vantagem jogar no volante é muito divertido a sensação é muito boa mas eu recomendaria você ir pro Aura 1 o Gran Turismo, o Fórmula 1 porque eles tem uma vantagem até maior do que quem joga no controle né é opção da desenvolvedora tá às vezes você fala que a desenvolvedora não tá sabendo fazer o jogo mas é opção dela por causa do mercado né quem tem mais volante ou quem tem mais controle terminando isso aqui eu fiz uma volta bem rápida pra mim ver se meu nível de jogador tá bom no jogo acredito que eu peguei uma boa posição aqui no ranking que eu virei 55-6 eu acho que eu bati meu recorde o bacana aqui é que eu aperto o X pra me ver o placar de líderes como você tá vendo ali eu peguei um top 8 dando só essas voltas aqui tá peguei um top 8 das Américas de 3.500 jogadores mais ou menos consegui pegar um top 8 tá foram 7 voltinhas muito bom do mundo né só você apertar o X novamente você consegue ver o placar mundial isso aqui é das Américas tá do mundial peguei um top 16 pra mim tá ótimo principalmente pra mim que tá jogando vários jogos é por isso que mesmo se você pega uma experiência em um jogo você acaba guardando ela pra você mesmo jogando outros jogos também então eu acredito que não prejudica a questão de experiência né então é só isso espero que tenha gostado deixa o like e manda um salve nos comentários se você não é inscrito se inscreva e até o próximo vídeo